Cá vamos nós, Max! Vamos ver o que dás! Quê? Max? Max, estás bem? Hã? Yeah, Max! Lindo menino! Vai, rapaz! Boa! Lá foi encosta abaixo no seu atrelado Direto às casas dos cães, sem se sentir culpado Cada detalhe pensado e com rapidez E a livrar-se do Natal agora de vez Tu ficas com o exterior e eu fico com o interior Casa número 1 Era a sua vingança por tudo o que sentiu Aquela seria a noite de mostrar o seu brilho Ok, agora vamos roubar o Natal Roubou os presentes Breve como um tufão E a causar tristeza Aos outros Aos! 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 Tenta tralha desparatada! Era tudo ganância! Queriam aquilo pra quê? Se nem davam importância! Aos! Aos! Agarrou nos brinquedos Dos meninos quem? Corria contra o tempo Contra a alegria também Apareceram o precalço Apareceram o precalço Ficou aterrado Um gaco assanhado E o sudamblo parado Cá! Obrigado mamã Roubou apitos, bicicletas, patins e pianos Bonecas, bisnagas e até os desenhos Peças, pecinhas, carrinhos de choque Palhaços, peluços, foi tudo a revolta Lucro, coi Cá! Bocan Cá! Cá! Cá!